O diretor de jurados da Miesa, Tiago Farias, que é o único cara que pode botar a mão na bola. Só o Tiago chega perto e segura a bola que o vento subiu. Eu vou explicar essas urnas e tudo isso aqui já foi auditado e ninguém, nenhum representante de uma escola nem vai se aproximar. O Tiago vai lá, pega a bola e entrega a bola para o representante da escola, entendeu? Como é que vai funcionar? É assim, tá? Tá, Tiago. Minha amada Regina Cazé, a Miesa dividiu em trincas. Quem é a primeira trinca que vai vir aqui no palco? Ó, isso que é importante. São três trincas. Três trincas. A primeira trinca é portela, mangueira e beija-flor de miocos. Ou seja, ou seja, cada escola da trinca, uma cai no domingo, uma cai na segunda e uma cai na terça. Vocês estão entendendo tudo? Eu vou morar em pouco, mas agora eu já pedi tudinho. Tá, tô com a dúvida, né? A segunda trinca. Ó. Imperatriz Leopoldinense. Vila Isabel. E para isso, todo e o tio. Segunda trinca. Regina, a terceira trinca. Viradouro. Grande Rio. E Salgueiro. A terceira trinca. Regina. A gente vai chamar dois representantes no máximo de cada escola. Vão vir aqui e o primeiro sorteio é? O primeiro sorteio. Ele falou assim, a gente vai chamar dois representantes no máximo porque ele tá com medo de subir a escola interna. É. Porque a gente se empolga, é natural, é isso aí. É. Primeiro sorteio é o dia. O dia. O dia. Quem tirar a maior bola? Quem tirar a maior bola tem direito de escolher o dia que vai desfilar. A maior bola tem a bola de tamanho. Não é a bola grande, não. Tem bola de 1 a 10. E aí escolhe a que tirar 10, 8, 9 lá no alto e depois as outras. Oi, meu amor. Atenção, escolas, podem subir no palco e sentar na mesa. Três representantes de cada escola. Chegou a hora de subir no palco e ocupar as mesas de toalha branca. Por favor, três representantes das escolas. Primeira trinca. Vamos lá. Sobe aí. Cortela, Mogueira, Veja Flor, gente. Sobe Imperatriz, Vila Isabel e Paraíso do Tuiuti. Por favor, com a gente aqui no palco, queremos representantes da Vira, Oru, da Grande Rio e do Salgueiro. Cadê a gente? Chega aí. E sobe também as três que já tem dia e hora definidos. Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e da Cidade Independente de Padre Miguel. Sobe também, gente. Estão lá. As 12 escolas já subiram. A gente agradece a presença dos beneméritos da Liga. Dois grandes beneméritos. Ailton Guimarães Olsen e o Sr. Anísio Abraão Davi. Muito obrigado, amados. Os dois grandes beneméritos. Chamamos também, Regina, as autoridades. Os dois grandes beneméritos. É, é. A gente tem que ter autoridade maior. Depois a gente tem que ter um senhor. No meio de dia, depois do sorteio da ordem de desfile, os presidentes da escola terão cinco minutos cronometrados para conversar. Se quiserem, podem trocar a sua ordem, o senhor Tiago, ok? O Tiago é a pessoa responsável por nos dizer se alguém trocou. Pode trocar de dia? Não, só pode trocar de horário. Ordem é isso. É, só pode trocar a ordem disso. Portela, Mangueira e Beija-Flor de Nenópolis. Portela, Beija-Flor de Nenópolis. Portela, Beija-Flor, Mangueira. Lá vem ele, Surica descendo o Red Carpet. Olha a pinta da rainha. Muito barulho, Beti Surica. Beija-Flor, Mangueira e Portela. Olha, lá vem. Quem vem representando a Mangueira? Olha aí. De honra, Surica. Olha, está havendo um pedido para que nossa querida Evelyn Bastos suba também ao palco grande lá. Está sendo solicitado. Evelyn Bastos, por favor, vá à mesa branca. Portela, Mangueira, Presidente Almir, Beija-Flor de Nenópolis. Boa sorte, boa sorte. Aqui, meus amados, os seis, aqui. Os seis, aqui. Aqui, desse lado, Presidente Guaraíra, que honra me receber. Presidente Almir. Vem, Pavão. Vem, Surica. Vem, Pavão. Vem, Surica. Vem, teu avô. Vem. Gente, cumprimenta o povo. Dá tchau aí, meus amados presidentes. Primeira pessoa a se aproximar da pipoqueira é... Surica. Boa sorte, dona Surica. Fique com o Thiago. Ele é o auditor. Ele que... Vai... Auditar. Auditar. Bolas voando. Toca o som, Tchê. 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 Subiu a bola da Portela. A bola da Portela foi a bola. Mostra para o público de número 5. Portela, bola 5. Entrega para a dona Surica. Tchê, a senhora vem cantar, meu amor. Vem cantar. Quem vai lá, Guanaíra, Silvio. Guanaíra pode se aproximar. Vamos ver a bola de mangueira. Presidente Guanaíra. Olha a torcida aí, você viu no mercado. Guanaíra puxou. A bola veio na mão do Thiago. Bola número 1. Bola número 1. Mangueira. Presidente Almir. Beija Flor de Milópolis. Saiu a bola da Beija. Dois. Dois. Baixa o som, Tchê. O que significa que a Portela tem direito. Bola maior de quem, Regina? Portela tem direito a escolher primeiro. Dia Surica, domingo, segundo ou terça? Terça. Portela. Pela primeira vez, vai desligar a nossa feira. Bola dois. Beija Flor de Milópolis. Segunda ou domingo? Segunda. Segunda. E mangueira. Ficou então, amada presidente, domingo. Domingo mesmo. As bolas voltam para o Thiago. Podem ir. Obrigado, Portela. Pode ir. Obrigado, Mangueira. Obrigado, Beija Flor. Podem voltar lá para a mesa. Obrigado. Vamos chamar agora os representantes da Imperatriz Leopoldinense. Bem, Imperatriz. Da Vila, Isabel. Vila. Do Paraíso. Tuiuti. Paraíso do Tuiuti. Vem, terceira trinta. Presidente da Imperatriz, vice-presidente. Aqui nesse canto, olha. Presidente Tati, aqui, meu amor. Aqui. Aqui nesse canto. Luizinho, presidente de Vila Isabel. Aqui, Sabrina Sato, de Vila Isabel. Salve. De Paraíso do Tuiuti. Presidente Tó. E seu pai, fundador da escola. O Raul. Dane-me ajuda, me socorra. Me socorra. Presidente. O pai e o filho. Os três, meus amores. Aqui, Tó. E seu pai e seu filho. Regina, quem se aproxima da pipoqueira? A primeira que se aproxima da pipoqueira é a Imperatriz Leopoldinense. Presidente Tati, a senhora fica desse lado, porque a senhora vai puxar essa placa. Atenção. Atenção. Vai subir a bola. A bola é... A bola é... que vai sortear para Vila Isabel. Presidente Luizinho. Presidente, aqui, presidente. O senhor puxa essa placa quando o Tiago disser o quê? Que... A bola número... Bola número... Bola número 6. Betriz 5, Fila 6. Presidente Tom. Tuiuti Presidente vai puxar a placa Atenção Forte A bola Número Oito Oito Som Maior valor Número oito Tuiuti, desfila Domingo, segunda ou terça? Terça Agora oito Milton, daqui da Vila Isabel A preferência de vocês Fica na segunda ou no domingo? Segunda-feira Vila! Vila, segunda E a hiperatriz Leopoldo Luiz Vai desfilar no domingo Devolvem as bolas Um beijo Podem voltar Para O palco O meu corpo É igual ao de Sabrina Sato A minha bunda é igual a dela É um escândalo Gostosa Regina Quem é a próxima trinca? Agora a terceira trinco Unidos do Viradouro Alô, Viradouro Por favor, os representantes do Viradouro aqui Acadêmicos do Grande Rio Grande Rio Grande Rio E eu quero saber quem vai sortear para os acadêmicos do Salgueiro Salgueiro E eu quero saber quem vai sortear para os acadêmicos do Salgueiro E eu quero saber quem vai sortear para os acadêmicos do Salgueiro Bem-vindo, Salgueiro Prazer Ali naquele campo Ali naquele campo Todo mundo ali no campo Salgueiro E agora Salgueiro Tia Glorinha Tia Glorinha Wilcinho André Vaz Regina Cazé Quem é a primeira escola a se aproximar da Pipoqueira? É a Viradouro Quem é que vem sortear aqui para a Viradouro? Viradouro Marcelinho Calil Se aproxima junto com o Tiago Atenção Marcelinho Calil Vai puxar a placa Baft Número Quatro Viradouro Quatro Grande Rio Quem vai fazer sobreio já é Rafa A maravilhosa funcionária do barracão Rafa Quando o Tiago disser Você puxa a placa Essa Rafa Essa Número Dez 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 Calil Dez Ai A sete Arrasou Senhor Dona Glorinha Academia Salgueiro Salgueiro Dona Glorinha Poderia despejar Senhora Puxa Baft Salgueiro Cinco Cinco Grande Rio Estone Ainda estamos Dez Terça Próxima bola Cinco Salgueiro Escolhe Ou domingo Ou segunda 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 Vila Viratouro Abre No primeiro dia Ainda não sabe Que horas Que destina Obrigado Gente Obrigado Podem voltar Não Volta Volta Gente Eu vou ter que ir nos três dias De estudar nos três dias Também Por aquela Lombar Nada Isso é minha Boa Alguém anotou Dias Eu não anotei Aquele que Traz o Antelão Regina Vem aqui Regina Está falando Está falando Regina Está no primeiro A Imperatriz Viratouro Segunda Feira Tijuca Beija Flor Isabel Salgueiro Terça Mão Cidade Portela Tuiuti E Grande Rio Amada Regina Cazé Agora Chegou a Hora Agora Nós vamos Sortear A ordem Das escolas No Desfile De novo De volta Ao palco Aquela Primeira Trinca De domingo Volta Atenção Presidente Vai puxar Puxou Saiu A bola Número Nove Nove João Querido Da Imperatriz Vai puxar A placa Pafti Pafti Bola Número Quatro Bola Número Quatro Imperatriz E Mangueira Mangueira Estação Primeira De Mangueira Cintia Maravilhosa Quarta Mangueira Divinérrima Divinérrima Cintia Furacão Pafti Rola Número Dois Dois Regina Pergunta Se querem ser a segunda Terceira Na ordem do desfile A Mangueira vai desfilar Tem Quarta 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 Manhueira Quem é a próxima bola Viradouro Viradouro Terceira Escola Viradouro Terceira Segunda Escola Imperatriz E a primeira Escola Unidos De Paraná Aplaudem Aplaudem Imperatriz Aplaudem 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 Mangueira E o Lido Padre Nigão Vezinha Amada Quem a gente Chama Agora Agora Nós Vamos Chamar Peraí Que Apagou Tudo Agora eu não preciso ir na academia, nem fazer caminhada, né? Vão para de agora, eu vou para de inverno esquerdo. E lá vem beija-flor de Inópolis. Vão agora disputar se são a segunda, terceira ou a quarta de segunda-feira. Aqui, meus amados, aqui, nesse cantinho do palco, primeira no ranking. Salgueiro! Salgueiro tira a bola, a maravilhosa tia Glorinha. Parfite! Cinco! Salgueiro, cinco! Quem é agora? Coríntios de Vila Isabel. Luizinho Guimarães vai tirar a placa. Número nove! Vila nove. Beija-flor. Presidente Almeida. De Inópolis. Está aberto, olha. Presidente vai puxar a placa. Foi! Vai tomar no cu! Número dois! Vila Isabel vai desfilar na segunda-feira. Qual é a ordem escolhida por você? Quarta escola de segunda. Quarta escola de segunda. Vila Isabel. Vila Isabel. Salgueiro vai desfilar em que lugar na segunda-feira? Terceira. Terceira escola de segunda-feira, acadêmicos de Salgueiro. E veja o fonte em Lápolis a segunda escola. A segunda escola. De segunda. Segunda de segunda e a Tijuca, a primeira. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, meus amores. Cuidado. Vamos chamar agora. Regina, olha lá no telão. Já tem dois dias completos. Tu acha que vai ter troca-troca? Troca-troca, será? Difícil, né, Regina? Difícil. É. Bom, acadêmicos da Grande Rio. Vem pra cá, Grande Rio. É o povo de terça, né, Regina? Portela. Vem, Portela. Paraíso do Tuiuti. Volta a família de Tó. Gente, o... Ainda não é a senhora, Tia Surica. No ranking, a primeira a tirar a bola é... Grande. De Rio, por favor. Rafete, reza. Passa-te. Não subiu. Subiu. Rola número... Sete. Sete. E... Agora, Portela, por favor. Portela no ranking, Tia Surica. Passa-te. 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 A bola é... Oito. Oito. E agora... Tem que tirar a nota ou 10, presidente. Atenção. Rola Tuiuti. Passa-te. Seis. Aqui, o senhor escolhe terça-feira, segunda, terça ou quarta. Deixar o carnaval, última de final. Portela! Última de terça. A última escola a entrar na avenida, na terça-feira, esse dia novo que ainda não termo, vai ser a Portela. Na sequência, Diga Remilco. Grande Rio, seu Jaide, terceira, terceira de terça. Grande Rio, terceira de terça. Portanto, Tuiuti, a segunda, de terça, não é? E é uma cidade independente, a primeira, da terça-feira. A gente vai levar todos eles pra lá e aí o Thiago vai dar cinco minutos para ver se alguém vai alterar. Vamos lá? Nós vamos fazer uma foto com todas as diretorias e representantes das escolas. DJ, música pra vocês, meus amados, aqui no palco. Música Presidente da UPM, Lilian Nilson. Música Pazabu Música Regíta, refémio, troca, troca. Música Ninguém quis trocar, esta é a ordem nos dias do desfile do Carnaval de 2025 do Rio de Janeiro. Tudo certo, agora o papal, logo que vamos, certo? Regina, vamos lá, domingo, unidos de Padre Miguel Imperatriz, meu condilense Terceira de domingo, viradouro Fechando domingo, bandeira Abrindo segunda, Tijuca Na sequência, beija-flor de Milópolis Terceira de segunda, Salgueiro E pra fechar segunda, Vila Isabel Abrindo terça, o cidade dependente de Padre Miguel Na sequência, Tuiuti Terceira de terça, Grande Rio E pra fechar terça-feira, Pobre Tema Beijos, presidentes, beijos, beijos Obrigado Beijos, presidentes, beijos E aí E aí E aí